Seguro, Capunga, 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 Cami Papakiro, Papakiro, Seguro, Seguro, Cami Amek towards zero Denka Makahirah Makahirah, Makahirah, Univers slices Look at that you are on the baby Makahirah, Makahirah What is your condition?" o bairro Maimboa a buriga, eu não mdala, maimboa a buriga. Eu já me lembro de campinha, eu escouto para o munyela beri. Eu me lembro de campinha, mas para a salida.